Fala galera, aqui é o professor Caju e vamos para mais uma resolução da Baiana de Medicina. É uma questão de matemática e ela diz o seguinte, tem um quadro né, a frequência cardíaca normal entre 60 a 100 batimentos por minuto e aí vem o texto. A frequência cardíaca indica a quantidade de vezes que o coração bate por minuto e considera-se normal para um adulto, em repouso, uma variação entre 60 e 100 batimentos por minuto. Contudo, seu valor pode variar com a idade, se a pessoa faz alguma atividade física ou se possui alguma doença cardíaca. Durante a prática de exercícios, a frequência cardíaca ideal varia em função de cada faixa etária. Considere que em decorrência da prática de determinado exercício aeróbico, a frequência cardíaca ideal aos 20 anos de idade seja igual a 150 batimentos por minuto, BPM, e que a parte de exercícios a partir dessa idade, seu valor decresça segundo uma função do primeiro grau, de tal modo que a cada 20 anos acrescidos na idade, a frequência cardíaca será reduzida em 15 batimentos por minuto. Com base nessas informações, pode-se estimar que aos 36 anos de idade, a frequência cardíaca ideal será de... Bom, vamos lá. Interpretando o exercício, ele fala que com 20 anos o batimento é 150 com exercício, né? 150 BPM. E a cada 20 anos, a frequência cai 15 BPM durante o exercício, porque a pessoa pratica atividade física que vai ganhando essa resistência, né? E ele fala, a parte mais importante, a partir dessa idade, seu valor decresça segundo uma função do primeiro grau, que é uma função linear, é uma função afim. Aí você pode pensar, exercício de função? Pode ser considerado exercício de função, mas quando é uma função linear, normalmente, as grandezas envolvidas nessa função são diretamente proporcionais, tá? Pode ser inversamente, mas normalmente é diretamente proporcional, porque agora o que você tem que perceber é quais grandezas que são diretamente proporcionais e não sair colocando qualquer uma. Então, observe que ele fala que há uma variação de idade a cada 20 anos, há uma variação negativa de batimentos, tá? Então, você pode entender esse exercício como as grandezas sendo as variações, né? Então, eu tenho a variação da idade, vou chamar de delta I, variação da idade, e eu tenho a variação dos batimentos, vou chamar de delta B, variação dos batimentos. Ele fala que quando esse varia 20, esse aqui decresce 15 anos, BPM, tá? Aí você pode pensar, quando um cresce, o outro decresce, então é inversamente proporcional. Só que não é bem assim, porque o batimento decresce, você pensa na grandeza batimento, mas a variação, o intervalo, ele cresce à medida que a idade cresce. Por exemplo, se eu tiver mais 40 anos, ele vai decrescer 30 BPM, então esse intervalo de 15 vai para 30. Ah, mas é decrescer, o que decresce é o BPM, é a quantidade de batimentos por minuto. Mas a variação de BPM, que é quanto ele varia com o tempo, aumenta de 15 para 30. Pode dar um nó na cabeça de alguém, pode não ficar muito claro, mas é importante que você entenda que as grandezas não podem ser batimento cardíaco e idade, que é o que você tentaria fazer de primeira. E sim há variações. Por que que não pode ser idade e batimento cardíaco? Para duas grandezas diretamente proporcionais, é bom checar duas coisas. Se quando uma cresce, a outra cresce, ou quando uma cresce e a outra decresce, seria inversamente proporcional. Mas outra coisa importante, para elas serem proporcionais, é que o zero de uma corresponda ao zero da outra. E zero anos de idade, uma pessoa que não nasceu teria zero batimentos cardíacos? Não faz sentido, né? Não faz sentido. O bebê, quando nasce, mesmo que você pense assim, ele não nasce com zero batimentos cardíacos. Já está batendo há um tempão. E você não vai pensar no bebê antes. Começa a não fazer sentido, percebem? Então é muito importante que você perceba que as grandezas não são idade e batimento. Sim, variação de idade e variação de batimento para funcionar. Para que você possa montar uma regra de três. Que regra de três é o que? Quando as grandezas são diretamente proporcionais. Observe agora o teste aqui. Quando um cresce, o intervalo, a variação de anos aumenta, a variação de BPM aumenta. 40 anos seria uma variação de 30. Se variar zero anos, se o cara está com 20 anos e variou... Aqui não é nem uma variação de 20 anos, cuidado. Ah não, foi uma variação de 20 anos, é isso mesmo. Cadê? Acrescidos da idade, não, está certo. 20 anos, se variou zero, ou seja, está com 20 anos e ainda não variou nenhum ano, não tem ainda a variação de batimento cardíaco, continua com o inicial. Então aí faz sentido. Variação zero de um, variação zero do outro. E não zero de um é zero do outro. Visto isso, que eu acho que era o detalhe mais delicado dessa questão, a questão agora fica fácil. Basta fazer o seguinte. Se, com uma variação de 20 anos, há uma redução de 15 BPM, uma variação de 15 BPM, ele pergunta de uma pessoa de 36 anos. Só que observe que a contagem é a partir de uma pessoa de 20 anos. Fala a partir dessa idade, né? Então, uma pessoa de 20 anos com 150. A partir dessa idade, ou seja, se a pessoa agora está com 36 e é a partir de 20, ele variou quantos anos? 16. Concordam? 36 menos 20. Começa a contagem dessa variação aqui a partir de um jovem com 20 anos. A cada 20 anos que ele varia, quando ele chega aos 40 anos, ele decresce 15. Então, uma variação de 20, vou colocar aqui de novo para ficar bem claro. Uma variação de 20 dá uma variação de batimento de 15. Uma variação de 16, que é uma pessoa com 36 anos, vai dar uma variação de quantos BPM? E isso é diretamente proporcional. Agora, eu posso resolver a regra de 3. Multiplica cruzado, né? Assim. Então, fica 20 vezes X é igual a 15 vezes 16. Simplifica por 4, fica 5. Simplifica por 4, fica 4. Simplifica por 5, fica 1. Por 5, fica 3. Vai dar um X de 12. X o que? BPM. Por isso, quando eu monto a regra de 3, eu aconselho sempre a colocar a variável aqui. Primeiro, para checar se elas são as mesmas nas colunas ou as mesmas nas linhas. Que isso é importante para funcionar a regra de 3. Segundo, para quando você achar o resultado, você lembrar. 12 o que mesmo? Ah, BPM. X é BPM. Tá? Só que ainda não é resposta. Então, com 36 anos, variou de 12. Se com 20 anos o batimento cardíaco dele com exercício era 150, e agora vai reduzir 12, né? Que ele falou que vai reduzindo à medida que os anos passam, vai dar o quê? 138 BPM, que é a resposta. Que é o gabarito da letra E de elefante. Certo? Então, você viu que a resolução é curta, mas tinha uma interpretação delicada. Tá? Então, continuem treinando. Não parem de praticar. E até a nossa próxima resolução. E até a nossa próxima resolução.